Música Quem recebe é o Oswaldo, Yaro fecha a marcação Oswaldo no pé direito, levantou, jogou na área O ponto de cabeça GOOOOOOOL Do Fortaleza Júnior Santos Aos 26 minutos ele abre o placar Na boa jogada do Oswaldo Botou velocidade, Jefferson acompanha Oswaldo entrou na área, Jefferson A bola não saiu, Júnior Santos vai marcar, tirou GOOOOOOOL É do Fortaleza, é do Tricolor Na jogada do Oswaldo Insistente jogada do Oswaldo O Jefferson foi na dividida, mas ficou Música Música Legenda Adriana Zanotto